Pessoal, vamos falar sobre a situação do Elon Musk e do Twitter. O board do Twitter não quer o Elon Musk de jeito nenhum e adotou uma manobra jurídica conhecida como Poison Pill, ou pílula envenenada, para evitar que o Elon Musk compre a empresa. Vamos entender o que isso quer dizer e o que o Elon Musk pode fazer agora. Essa notícia foi sugerida por Eduardo Pedrosa, Zorou e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Elon Musk, como vocês sabem, a gente tem seguido isso ao longo dos últimos dias. O Elon Musk tem 9,1% das ações que ele comprou no início do ano. E daí ele chegou a ser oferecido uma cadeira no board de diretores. Ele recusou o acordo. E daí ele ofereceu para comprar toda a empresa num preço muito acima do mercado. E a expectativa dele é que os acionistas votassem isso daí. E se a maioria dos acionistas aceitasse a oferta dele, a empresa seria fechada. Ou seja, ele pagaria o valor da ação acima do valor do mercado. 54,20 o valor da ação. Ele tem que botar um 4,20 em algum lugar ali. Mas enfim, um valor acima da ação. E daí o Twitter passaria a ser uma companhia fechada. O dono, o Elon Musk. Enfim, o conselho do Twitter e os funcionários do Twitter não gostaram. Porque isso é uma aquisição hostil. Isso é o caso clássico de aquisição hostil. Por quê? Porque os sócios que comandam o Twitter hoje, que estão no board, eles não querem vender. Mas eles não dominam mais de 50% das ações. Então o resto está diluído em um monte de pequenos sócios. E para esses sócios que não têm posição no controle da empresa, que não estão lá no board, para eles é interessante vender. Porque não é mais dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro. Então no final das contas, essa mudança toda vai levar justamente a isso. jogar os sócios que estão no board contra os sócios que não estão no board. Os que não estão no board querem vender para o Elon. Os que estão no board não querem, preferem manter o controle da companhia, certamente por motivos políticos. E essa é a grande tirada que a gente tem nessa jogada toda. Mas enfim, o board não queria, queria proibir esse negócio. O que ele fez? Ele adotou uma resolução, lembra, o board da empresa, ele pode alterar o regulamento interno da empresa, pode alterar o contrato social da empresa, incluir cláusulas e coisa e tal. E votaram, e votaram unanimemente em todo o conselho da empresa, por um dispositivo que é conhecido, esse é um dispositivo que já é muito usado em casos de hostile tech cover, ou seja, de aquisição hostil. Que é chamado de poison pill, ou seja, pílula venenosa. Consiste no que? Qualquer pessoa que adquirir 15% ou mais de ações do Twitter, sem aprovação do board, outros acionistas podem comprar ações adicionais a preços mais baixos. Então, ou seja, vamos supor que o Elon Musk vá no mercado e compre mais de 15% do Twitter, ou compre uma grande participação no Twitter. O Twitter emitiria ações mais baratas para os outros, para quem já é acionista, quem quiser pode comprar aquela ação, e isso diluiria o valor da ação do Twitter. O problema dessa história toda é que, de novo, isso daí é bom apenas para quem está no board. Porque quem está no board fica na posição de poder decidir quem compra e quem não compra a empresa. Para os acionistas menores, isso é muito ruim. É ruim primeiro, porque se o Elon Musk comprar isso daí, ele vai ser emitido a ação, eles vão ter que comprar essa ação para não perder a posição. Então, a ação que está na mão deles perdeu o valor. E, além disso, eles sabem que se realmente o Elon Musk não fizer essa compra, ele já avisou, se não tiver isso, não tem interesse então na empresa, porque eu acho que do jeito que ela está sendo gerida, ela não vai a lugar nenhum. Então, eu vou vender os meus 9% de ações, que ainda é um dos maiores blocos lá. Não é mais ou maior, parece que a Vanguard agora já é a maior. Mas já é um dos maiores blocos de ações do Twitter e, no final das contas, vai acabar jogando o preço da ação lá embaixo. Então, isso é ruim para todos os acionistas da empresa. Mas é aquilo que eu falo. Os acionistas que estão no controle da empresa, que estão no board, eles preferem ficar no controle da empresa, mesmo que isso leve eles a perder dinheiro. O problema são os outros acionistas. E aí que entra a história. Por quê? Porque isso abre a possibilidade agora desses acionistas entrarem na justiça contra o board do Twitter. Eles teriam violado o dever fiduciário. Eu já expliquei isso no vídeo de ontem, não vou ficar repetindo aqui, mas basicamente é obrigação do board tomar decisões de acordo com o interesse dos acionistas da empresa. Não de acordo com o interesse do próprio board. No momento que esses diretores tomaram decisão em seu próprio interesse, não em interesse do acionista, isso é passível de indenização. Então, certamente você pode ver por aí uma ação contra o Twitter de muitos acionistas, inclusive do Elon Musk. Por quê? Porque o Elon Musk, justamente, ele é um acionista, ele tem 9% das ações, e ele não está no board. Por isso ele recusou a posição no board, porque agora ele pode processar o próprio board do Twitter. Aliás, há quem diga que, na verdade, essa era a ideia dele o tempo todo. Porque essa proposta de 54,2% por ação é um valor 30% maior do que o valor atual da ação do Twitter. Mas, se você olhar bem, ano passado ela estava valendo 80 dólares. Então, ou seja, não é um valor espetacular que o Elon Musk escolheu. Ele escolheu um valor muito bom, mas não escolheu um valor espetacular, completamente fantástico e coisa e tal. Então, isso é uma situação que muita gente está falando, que ele fez esse movimento todo sabendo que isso iria acontecer, e que o grande plano dele agora é justamente o processo contra a diretoria do Twitter. Porque daí ele vai poder realmente enfraquecer esse board original, e daí sim fazer alguma coisa em seguida, visando uma posição mais consistente lá. E sim fazer uma oferta para a compra do Twitter. Vamos ver se isso é o que vai acontecer. Ou se o Elon Musk vai simplesmente desistir dessa compra toda. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é, neste momento, ele não pode comprar mais do que 15%. O que ele já falou? Ele já falou que vai criar um grupo de investidores no Twitter. Ele, sozinho, não pode ter mais do que 15%. Mas é lógico, isso aqui ele está falando sobre uma pessoa ou grupo que adquira. Agora, se um amigo dele quiser comprar 15% do Twitter também, e se um outro amigo quiser comprar 15% do Twitter também, desde que não seja claro que eles são um grupo formalmente, não tem problema nenhum. Então, pode ser por aí também a jogada que ele está fazendo para adquirir essas ações do Twitter. Vamos ver como é que acaba isso daí. Mas o bacana dessa história toda até aqui foi justamente ver o quanto as elites, o establishment político americano, está dependente desse tipo de coisa. Está fazendo uma forçação de barra enorme. Não que não pode vender. Lembra? Era aquele pessoal que falava Ah, não, você não pode reclamar de ser banido do Twitter porque o Twitter é uma companhia particular. Veja, eu concordo com isso. A companhia particular tem o direito de te banir se quiser e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falo. Eu sempre achei que isso era um movimento contrário aos interesses da empresa. Ao banir o Trump, por exemplo, o Twitter perdeu muito seguidor, perdeu muita gente, muita interação. O Trump era um cara que não apenas tinha muito seguidor no Twitter, mas interagia muito. Se você pegar as maiores contas lá do Twitter hoje em dia, aliás, o Elon Musk fez isso, ele mostrou isso, as maiores contas é Justin Bieber, não sei o que lá, os caras não fazem um tweet há mais de ano que eles não fazem um tweet. Tem muito seguidor porque meio que vai no embalo, mas não tem importância, não agita a rede. Então é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer agora. O Elon Musk e outros acionistas do Twitter devem seguir o caminho legal, devem entrar com uma ação contra o borde do Twitter, justamente porque a decisão foi contrária aos acionistas. E é lógico, o borde do Twitter também não vai ficar parado, já está tentando entrar na justiça. contra o Elon Musk, alegando que ele comprou ações sem comunicar o Twitter e não sei o que lá. Quando ele passou de 5% das ações, ele teria que ter comunicado o mercado e ele não fez isso. Enfim, também estão fazendo uma ação contra o Elon Musk. Ou seja, vai virar uma grande guerra judicial. Isso daí que tende a prejudicar muito o preço das ações do Twitter. E o Elon Musk disse que tem um plano B, mas a gente não sabe qual que é, ele não deu detalhes, por óbvio, não pode falar, senão o pessoal ia tentar contornar isso daí, mas eu acredito que seja uma dessas duas coisas. Vai alguma coisa nessa linha. Vai entrar na justiça para enfraquecer o borde e tentar com um grupo de pessoas conseguir comprar o Twitter. Vamos ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.